O programa hoje vai ter muita tradição. O assunto principal, carro de boi. Para isso, vamos em vários pontos de Minas Gerais, como Piracema, Crucilândia, Santana do Garambel, Itaverava e Guaraciaba. Em todas essas cidades, vamos mostrar como que o homem do campo é ligado a esse veículo secular do nosso estado. O meu amigo Luiz vai nos levar para uma viagem em várias cidades, por festas e até para conhecer um fabricante de carro de boi. E para fechar, uma receita deliciosa, porque você sabe falar de Minas com todo o carinho do mundo e das suas tradições, é com a gente da Aviação Cipó. Música Eu vou no Cipó das seis e meia Só pra ver a beia, Betalbia Eu vou pela via, via São Cipó Levo muita paz e alegria E nesse programa especial de carro de boi, eu estou aqui no Bom Retiro, em Piracema, pra conversar com um amigo meu, o Luiz. Tá bom, meu filho? Beleza Eu o conheço há mais de 30 anos, venho aqui nessa rocinha linda E eu sempre te vi trabalhando com carro de boi O que é que ele representa pra você? Representa tudo, é um meio de transporte meu aqui na roça E o que é que você faz com ele? Eu puxo capim, puxo um esterco, um milho Tudo que você precisa transportar mais pesado é com ele? Com o carro de boi E aí você tem aquele trato especial com os bois, sempre bem alimentado, sempre bonito Pra na hora que você precisar, estão prontos? Estão prontos E aqui, qual que foi a distância maior que você já foi assim levar um produto? Até uns 5 quilômetros aí eu já fui É? E o que é que você precisa pra manutenção do carro de boi? Você tem que estar sempre consertando Tem, sempre tem as coisas pra arrumar, né? Cuidar no chumaço, no poeiro É, tem que ter muita coisa, tem que untar o eixo E aquele barulhinho que ele faz, precisa daquele barulho pro boi andar? Pra ele cantar? É Não, aquilo é uma música que ele tem É, isso é folclore? É, o carro de boi original é cantar, né? E eu tenho dois carros, tem o carro de boi e tem o carroção O carroção já não canta, já é coisa moderna, né? Ah, o carroção é aquele ali que tem o pneu, né? O pneu Aqui ele já tá muito novo pra nós É, aquele é novo Mas ele é bom pra usar? É bom Mas eu prefiro mais no carro Então esse aqui é o carro de boi tradicional É, esse é o carro de boi Com a roda de madeira E aquela roda lá que tem pneu de borracha já é o carroção Já é o carroção Mas você usa também? Uso também E você que treinou os bois, você já comprou pronto? Como é que foi? Não, sempre romancei, mas hoje atualmente eu comprei e fui pronto E aí você só vai trabalhando com ele? Só trabalhando E tem um comando certo, uma forma de chamar? Tem Tem o nome Tem o jeito? Como é que chama o senhor? O meu chama Capricho e Caprichoso Ué, nome parecido? É É pra você não errar, né? É pra não errar Então vai, caprichoso, caprichoso Vai chamando E tem aquela varinha também Tem a varinha com guiso Que eles falam E aquilo é importante pra tocar O bicho que queriam parar, você dá uma guisada e o bicho vai Aí ele sabe que tem que andar Luiz, eu quero que você fique o programa todo hoje comigo vendo matéria de carro de boi Combinado? Combinado Nós vamos agora em Santana do Garambel Já ouviu falar nessa cidade? Não É perto de Barbacena, é pequenininha, mas tem muito carro de boi arrumado Vamos lá ver? Vamos Então agora eu, Luiz e você vamos pra Santana do Garambel com o galo ajudando Eu vou pra Santana do Garambel Na festa da Padroeira de Santana do Garambel Um dos destaques foi o desfile de carros de boi Nunca vi tanto veículo desse tipo em um só lugar Cada um do seu jeito, com as suas características e belezas próprias Foi uma festa e vamos ver o que faz tanta gente tirar seus carros da garagem para um evento desse tipo Todo ano eu venho aqui e trago meu filho e essa festa linda aqui, sempre que tiver oportunidade, todos serão bem-vindos aqui Sempre que posso estou aqui em Santana prestigiando essa festa linda de encontro de gente que valoriza a tradição, sua história e sua família Amo estar aqui e acho que todo mundo devia vir para saber uma das coisas lindas que Minas ainda tem e só cresce Falou? Muito bom! Estou participando pela primeira vez do festival aqui em Berlim, em Santana Estou gostando muito e convido a todos para participar também Muito bom! E agora nós vamos dar uma ótima notícia para você Que gosta de preservação ambiental, energia limpa e principalmente desconto na sua conta de luz Eu vou falar da Amore Energia Solar E quem vai explicar isso para a gente é o Daniel Tudo bom? Tudo bom, Toledo? Tudo ótimo! Eu quero que você fale para a gente o que é a Amore? O que ela produz? Toledo, igual você tem carro compartilhado, escritório compartilhado Amore trabalha com usinas solares compartilhadas Nós temos mais de 30 usinas solares, grandes usinas solares No norte e noroeste de Minas Gerais Que permite que você utilize e receba a energia dessas usinas sem ter que investir Eu tive uma proposta recentemente, né? Mas tinha que montar um sistema na minha casa Eu nem tinha esse espaço Tinha que ter um investimento grande No caso da Amore, não precisa Não precisa, não tem que construir, não tem que preocupar se o telhado da sua casa, da sua empresa pode receber o painel solar A Amore é quem vai construir essas usinas, vai operar essas usinas E a sua empresa, ela só vai ter os benefícios Que é receber uma energia limpa, estar utilizando uma energia renovável, sustentável e economizar na tarifa de energia elétrica E quem pode ter esse benefício? Nós atendemos empresas, indústrias que tenham contas a partir de 500 reais por mês E também propriedades rurais E até mesmo em residências que tenham contas a partir de 300 reais E é fácil de se cadastrar e participar? Para se cadastrar é só acessar o nosso site www.morigd.com.br Preencher as informações, enviar sua conta de luz, participar das nossas comunidades solares E qual o percentual que pode se ter de desconto? O desconto para a residência é de 12% Para propriedades rurais pode chegar a 14% E para o seu condomínio, seja um condomínio residencial ou empresarial, pode chegar até 20% Muito legal, eu vou colocar minha residência lá, pode ser? Opa, com certeza Eu quero energia solar lá em casa, eu quero energia limpa, né? Eu quero contribuir para o planeta e claro, economizar, né Daniel? Também Olha só quantos benefícios a Mori traz E eu quero que você volte depois para a gente conversar mais sobre essa maravilha que é a energia solar Com certeza Você volta? Claro Combinado então, sabe por quê? Amor e energia era o sol que te faltava Via São Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador O programa hoje está falando de carro de boi, de tradição O gato está cantando aí para alegrar a gente E a nossa tradição em Belo Horizonte é ter as ruas limpas Sabe por quê? Os funcionários ligados ao Cindeac são muito eficientes O Cindeac é o sindicato que é a cara do trabalhador O trabalhador da limpeza urbana, de condomínios e empresas afins E o Paulo Roberto, presidente do Cindeac e toda a diretoria Não abrem mão As melhores negociações do Brasil são feitas pelo Cindeac E assim os trabalhadores da limpeza urbana ficam sempre com saúde, felizes e determinados A deixarem BH cada vez mais limpa Sabe por quê? O Cindeac é a cara do trabalhador Música 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 Música